Eita pessoal! Olá, meus carros amigos! Eu sou o palhaço Tchutchuco e olha só, hoje eu venho trazer uma óptima ideia para você, porque eu sou assim mesmo, né? Então se liga, hoje em dia não podemos deixar nossos bens a mercedes dos ladrões que estão fazendo a fiesta nessa ronda de assaltos. A Mareia está tão brava que eles estão ficando cada vez mais classe A. Depois a gente pode ir se Ferrari e só GM pelos cantos perguntando cadete meu carro, cadete? Do Jetta que está, não dá. Então ó, há três tipos de soluções. Audi, fazer um no seguro, perder o carro ou então andar a pé. Ou se você for muito doidão, deixe seu carro aí parado numa rua qualquer, traque ele direitinho, cruze os dedos com a santa fé que você tem, se apegue também ao seu talismã, porque quando você voltar lá, pode ser que seu carro, ó, se foques! E se for época de carnival então, aí se troia em uma fria mesmo, viu? E não adianta querer correr atrás do ladrão. É que o esporte que você fez até hoje, eu sei, você fez no máximo foi um minicúper. Nem se evoque ou fique bravo que nem um touro, porque você vai acabar vendo a sua esposarinha, seu fiorinha, todo mundo rindo de você. É, por isso que eu digo, temos que nos defender. Eu volvo fazer um no seguro, através de um no plano que seja palio para mim, que tenha-se o meu estilo e que não fuja muito do meu foco, né? Ah, pode ser que você esteja meio durango, mas hoje em dia tem pra todo mundo facilidades. Tem pra mim, para ti, para a Elba e para Nema também. Hoje em dia qualquer perua consegue fazer um seguro. Temos que encarar de fronte. Só não podemos deixar de pensar nas variantes, né? Afinal de contas, quanto mais opções, melhor. Também não podemos deixar o tempo passate. Se vi que o preço do seguro quase doblou e pode aumentar ainda mais, depois que em Axie Ford. Às vezes pode ser meio difícil, mas dá pra fazer. E acaba sendo um prêmio no final e não vai deixar você aí com cara de besta. O seguro que eu vou fazer é legal as pampas, porque ofusca os demais e marca um gol na hora do acorde. Procure uma agência do Banco Bavespa. Fale com o senhor Volkswagen Saveiro ou então com o senhor Santana. Eles são bem melhores que a concorrência. Mas vamos logo! Mãos à obra! Hoje em dia temos que ser ágiles. Estamos combinados? Ó cá! Se você não fizer o seguro, você vai ficar tal nervoso. Vai se encorçar todo. E vai ranger os dentes de raiva. Aí se você fizer, não. Aí você fica tranquilo. Você vai embora. Pega a estrada. Vai pros polos norte. Sei lá. Vai pras montanhas. Faz até um Grand Tour. Megane até, se quiser. Tudo bem. Boa Voyage e Boa Interfinal. Ah! Vem cá! Amaram o que eu disse, não? Ah! Então pega esse texto, xeroqui e mondeou pros seus amigos. Agora sim, ponto final. Assinado, Renault Palio! Muito obrigado! Tchau3i! Tchau3i! Tchau4i! Tchau3i! Tchau4i! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma